Para muito além de uma aliança política, eu tenho uma relação de muita amizade mesmo, estima verdadeira, carinho, admiração pelo deputado Humberto. Muito mais, somos aliados, mas muito mais do que isso, somos amigos. E eu me insiro entre aqueles que têm rezado, orado, para que ele possa vencer mais essa batalha. O Humberto é um lutador, é um vencedor em tudo que fez na vida. Não estaria aqui sem o apoio do deputado Humberto, sem o apoio da deputada Cleide.